Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui no servidor de roleplay escolar junto com a minha namorada, fala aí amor. Oi! Nossa, deu um belo. Não, não deu não. Então pessoal, hoje eu e meu amor vamos ensinar vocês a como alugar uma bike, beleza? Para vocês poderem se locomover mais facilmente pelo campus, né amor? É isso aí. Então pessoal, vocês vêm aqui primeiro nessa praça de alimentação, beleza? É um ponto de referência. Daí vocês vão ver aqui na frente da praça de alimentação uma escadinha. Daí vocês baixam os PA, subir aqui a escadinha de boas. Depois virem aqui a primeira direita e tchanam! É pessoal, é no mesmo prédio onde a gente trabalha para a engenharia, beleza? Então como eu já tenho minha bike aqui alugada, agora a minha namorada vai pegar uma bike para ela também. Só que tenho, porém... Vai naquela porta ali, amor. Opa, o que eu fiz? Ah, tu entrou na... Tu entrou na sala? Ah, é. Tu tem aula de engenharia já agora. É que também eu não sei dirigir, né? Ah, não tem problema, amor. Mas olha só então, pessoal. Vou mostrar para vocês onde é que vocês pegam aqui a bike, beleza? Ó, um cara veio falar comigo. Só respondi ele ali. Venho aqui na frente, beleza? Clica em F. Puta. Mesmo? Ela vai clicar em F agora, senão eu vou tirar outro cara da bike. E ele disse para mim, ó. Deu um aviso para mim. You need to unrent your current veículo para poder alugar outro. Então eu vou dar aqui, ó. Unrent V. Beleza. Agora já desaluguei aquela minha bike. I don't... Careta quer me vender, droga. Eu não quero droga. Pronto, ó. Cliquei em F ali e apareceu duas opções. Uma BMX ou uma outra bikezinha. Daí eu quis pegar a BMX que eu acho mais bonita. Bom, saiu, ó. Saiu? Aluga uma para ti também, amor. Para eles verem ali como é que é. Não, posso subir. É porque eu não consigo dirigir direito. Dá, mas só aluga para o pessoal ver que tu conseguiu alugar também. Tá. É naquela porta preta ali. Sem ser aquela que tu entrou na outra ali, sabe? A direita. Essa aqui? A outra. Não, não, não. Essa daí foi a da aula. Essa daí. É, essa daí. Clica em F aí e clica em Enter na BMX aí. Ou clica duas vezes em cima dela com o mouse. Pronto. Pronto, ó. Ela agora é uma BMX também. Quero ver como eu consigo dirigir isso aqui, né? Então, pessoal. No próximo vídeo eu acho que a gente vai ensinar vocês a como comprar uma mochila. Ó, tá conseguindo dirigir, mano. Uhul, pulei. Ó, até pulou. Ó, até pulou. Ó, lá. Pulou por cima do chafariz ali. Então, pessoal. No próximo vídeo a gente vai ensinar vocês como comprar uma mochila, beleza? Esse vídeo aqui vai ter que ser curto porque, infelizmente, o computador da minha namorada tá com um probleminha meio básico lá, tá desligando um pouco. Daí, seria meio que possível que ela caísse no meio da chamada, assim, né? No meio da gravação. Então, a gente preferiu só mostrar uma coisinha aqui pra vocês, que vocês tanto pediram pra mim aí nos comentários. E que vai ajudar vocês bastante a se locomover aí pelo campus. Então é isso aí, pessoal. Queimou? Tá bem. Subi aí, tá bom. Vamos lá. Eu achei que eu consegui dirigir. Peraí. Aí. Vai lá, amor. Tem um cara atrapalhando. É, um bot? É, um NPC. Não, não. Vai lá, amor. Onde é que pula? Ah. Uhul. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Então é isso aí, pessoal. Ah, como vocês puderam, tá vendo aí a skin dela tá diferente porque eu mudei aqui pra mim, pra mim ver ela com essa skin. Ela que pediu, ela que escolheu essa skin. Eu vou instalar no PC dela também, assim que eu não for lá de novo na casa dela, essa skin pra ela. Né, amor? Aham, isso aí. E eu buguei aqui, eu fui pra baixo da terra. Ah, mas eu dou um jeito de sair daqui. Então é isso aí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram então não se esqueçam de dar aquele joinha. Favoritário do vídeo também. E se caso não for inscrito no canal, se inscreveram no canal. Obrigado ao meu amor por ter participado desse vídeo. Olha, eu quero descer. Olha, minha vida. Ó, deu um payday ali, ó. Uhul. Como é que você pega mais dinheiro? Tem que ir lá no banco, que fica aqui em cima. E daí sacar. Então é isso, pessoal. Valeu. Falou. Eu vou dar um jeito de sair aqui de baixo, que eu buguei. Mas a gente tinha acontecido isso aqui comigo outra vez. Mas eu já sei um jeitinho de sair, então tá de boa. Até mais. Um grande abraço e... Fomos. Fala, Momo. Fomos. 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 Fomos.